Ailton do Arroço O que vou fazer sem teu amor? Só você me faz feliz É a mulher que eu sempre quis A toda hora tento encontrar Um caminho que me leve a você O que eu vou fazer Se você pra mim não quer voltar Bebe o nosso amor É tão lindo não pode ter fim Não vou conseguir viver sem você Baby eu quero te ter Nos meus braços poder te falar Que sem o seu amor vou chorar O que vou fazer sem teu amor? Só você me faz feliz É a mulher que eu sempre quis A toda hora tento encontrar Um caminho que me leve a você O que eu vou fazer Se você pra mim não quer voltar Bebe o nosso amor É tão lindo não pode ter fim Não vou conseguir viver sem você Baby eu quero te ter Nos meus braços poder te falar Que sem o seu amor vou chorar Só você me faz feliz Só você me faz feliz É tudo que eu sempre quis Não vou conseguir viver Longe de você Longe de você Longe do seu amor Aonde está você? Longe do seu amor Baby o nosso amor É tão lindo não pode ter fim Não vou conseguir viver Sem você Baby eu quero te ter Nos meus braços poder te falar Que sem o seu amor vou chorar Baby, o nosso amor é tão lindo, não pode ter fim Não vou conseguir viver sem você Baby, eu quero te ter Nos meus braços poder te falar Que sem o seu amor vou chorar Baby, eu quero te ter Nos meus braços poder te falar Que sem o seu amor vou chorar Baby, o nosso amor é tão lindo, não pode ter fim Não vou conseguir viver sem você Baby, o nosso amor Ailton do Lula Roça O ritmo envolvente O meu relacionamento tá virando noticiário na favela Eu não sei mais o que eu faço Tá parecendo uma novela Acontece que a mina aí do lado Bagusou o meu casamento Me olhou da janela Piscou e dançou Aquele brega do momento Mas esse brega é louco Mas esse brega é louco, cheio de maldade Ela sumiu Me deixou na vontade Cadê ela? Quero ela Eu vou atrás dela na comunidade E essa é pra toda a galera da praia de AKU Bora Júnior É que bicho papipinho Bora dedo peixe Galera, vai sair com a gente Tamo junto O meu relacionamento tá virando noticiário na favela Eu não sei mais o que eu faço Tá parecendo uma novela Acontece que a mina aí do lado Bagusou o meu casamento Me olhou da janela Piscou e dançou Aquele brega do momento Mas esse brega é louco, cheio de maldade Ela sumiu, me deixou na vontade Cadê ela? Quero ela Eu vou atrás dela na comunidade Mas esse brega é louco, cheio de maldade Ela sumiu, me deixou na vontade Cadê ela? Quero ela Eu vou atrás dela na comunidade Mas esse brega é louco, cheio de maldade Ela sumiu, me deixou na vontade Cadê ela? Quero ela Eu vou atrás dela na comunidade Mas esse brega é louco, cheio de maldade Mas esse brega é louco, cheio de maldade Ela sumiu, me deixou na vontade Cadê ela? Quero ela Eu vou atrás dela na comunidade Um abraço pra minha amiga Vânia Mar, arco-íris Alô Zuzu Delícias da Zuzu Aquele abraço Alô Andréa Alô Tânia Tamo juntos E essa é pra toda galera que curte o som Ailton do Arrocha Teu olhar Não é mais o mesmo Os teus segredos Não vão se revelar Seu amor Se transformou Em um pesadelo Eu tô com medo De me aproximar Vou tentar te esquecer E ser feliz contra alguém Mas não importa Se pra você eu não sou ninguém Se você vier a mim Pede perdão Não vou te perdoar Você me fez sofrer Me fez chorar E agora pra cantar comigo Quero convidar ele Meu amigo O pop estado brega André Viana Chega mais Deixa comigo aí o Doutor Rocha É um prazer, cara Cantar com você Tamo juntos Teu olhar Teu olhar Não é mais o mesmo Os teus segredos Não vão se revelar Teu amor Se transformou Em um pesadelo Eu tô com medo Eu tô com medo De me aproximar Vou tentar te esquecer E ser feliz contra alguém Mas não importa Se pra você eu não sou ninguém Se pra você eu não sou ninguém Se você vier a mim Me pedir perdão Não vou te perdoar Não vou te perdoar Você me fez sofrer Me fez chorar Aí o Doutor Vou tentar te esquecer E ser feliz contra alguém Mas não importa Se pra você eu não sou ninguém Se você vier a mim Me pedir perdão Não vou te perdoar Você me fez sofrer Me fez chorar Obrigado meu amigo André Viana O popstar do brega É um prazer cantar com você Tamo juntos O prazer foi todo meu Com o amigo Ailton do Arrocha Já é sucesso mesmo É nóis André Viana É pressão Simbam Valeu Valeu Ailton do Arrocha E essa é pra toda galera Que curte o som Ailton do Arrocha O ritmo envolvente Um abraço pra toda galera Do Rio de Janeiro Que curte o meu som Alô Marcelo Toda a turma aí Aquele abraço Tamo juntos Quando te encontrei Te juro eu não pensei Que iria me apaixonar Mas todo amor é assim Como uma história sem fim Que tomou conta de mim O que é que eu faço agora? Já tentei ir embora Mas o meu coração Está preso a você Não sei dizer O que vou fazer Pra me livrar Desse amor Eu quero é mais Viver em paz E ser feliz Seja como for Não sei dizer O que vou fazer Pra me livrar Desse amor Eu quero é mais Viver em paz E ser feliz Seja como for Ailton do Arrocha Bora meu amigo Josimar Anselmo, Rodrigo Bora Jorge Bora Dedé Fabrício Emílio E o meu amigo Luciano A galera do Rio de Janeiro Tamo juntos Quando te encontrei Te juro eu não pensei Que iria me apaixonar Mas todo amor é assim Como uma história sem fim Que tomou conta de mim O que é que eu faço O que é que eu faço agora Já tentei ir embora Mas o meu coração Ficou preso a você Não sei dizer Não sei dizer O que vou fazer Pra me livrar Desse amor Eu quero é mais Viver em paz E ser feliz Seja como for Não sei dizer O que vou fazer Pra me livrar Desse amor Eu quero é mais Viver em paz E ser feliz Seja como for Eu quero é mais Eu quero é mais E essa é pra galera Se apaixonar Vem comigo Eu pensei que fosse Uma briga à toa E com o tempo A gente iria se acertar Fazer amor E ficar numa boa E a noite inteira Eu iria te amar Não pensei que fosse Não pensei que fosse Uma separação Pensei que era apenas Mera discussão Naquela hora Se eu soubesse Eu tinha fechado a porta Eu tinha deixado você Ir embora E agora O que vou fazer O que vou fazer E essa é pra galera E essa é pra galera que curte Eu soubesse Eu soubesse eu tinha fechado a porta Eu tinha deixado você Ir embora Eu soubesse eu tinha fechado a porta E agora E agora Vem me dizer Que não acabou O que vou fazer Sem ter você Não sei viver Sem o teu amor Valtar pra mim Não faz assim Vem me dizer Que não acabou Um abração a toda galera De Pontas e Pedras Galera de Tejuco O Papo Curtindo sempre o nosso som Tamo juntos Ailton do Arrocha E essa é Para todas as carol do meu Brasil Ailton do Arrocha O Ritmo Involvente Você veio pra me fazer feliz Pra minha vida alegrada Nasceu do fruto do amor Para sempre vou te amar Menina, criança linda De um amor tão bonito A vida te fará feliz Vou te amar Até o infinito Karol Karolini Karol Karolini 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 Me enche de alegria, brilha mais que o sol Por isso eu vou gritar pro mundo que o nome dela é Carol Caroline, Carol Caroline, menina rara beleza Que me traz tanta emoção É meu céu, minha estrela Tomou conta do meu coração Me enche de alegria, brilha mais que o sol Por isso eu vou gritar pro mundo que o nome dela é Carol Caroline, Carol Caroline, Carol Caroline Carol Caroline Carol Vem calma, paciência, pois ela como você um dia já foi Importante na minha vida Agora me desapaixonei dela para ficar com você Minha preferida É só questão de tempo para a gente ficar juntos para sempre Meu amor Se eu falei palavras e desprezo, aceita agora se acolher Por favor Oh meu amor, por favor não desiste de mim Deixa ela pra ficar com você Espera um pouco, você não vai se arrepender Não vou te dar motivos para sofrer Oh meu amor, por favor não desiste de mim Deixa ela pra ficar com você Espera um pouco, você não vai se arrepender Não vou te dar motivos para sofrer Arredondou a rocha E agora pra cantar comigo Quero convidar ele O dono dessa linda canção Mateus Vieira Chega mais Deixa comigo meu amigo a rocha Tamo junto Tem calma, paciência, pois ela como você um dia já foi Importante na minha vida E agora me desapaixonei dela para ficar com você Minha preferida É só questão de tempo para a gente ficar junto para sempre Meu amor Se eu falei palavras e desprezo, aceita agora se acolher Por favor Oh meu amor, por favor não desiste de mim Vou deixar ela pra ficar com você Espera um pouco, você não vai se arrepender Não vou te dar motivos para sofrer Oh meu amor, por favor não desiste de mim Vou deixar ela pra ficar com você Espera um pouco, você não vai se arrepender Não vou te dar motivos para sofrer Obrigado meu amigo Mateus Vieira É um prazer dividir esta linda canção com você Tamo junto O prazer é todo meu, meu parceiro Ailton do Arrocha Tamo junto Ailton do Arrocha Ai que delícia é te ver de pouca roupa Ai que delícia quer beijar a sua boca Ai que delícia quer beijar a sua boca Ai que delícia quer te ver E briagada e suada de amor De amor, de amor Deixe a janela Deixe a janela, tranca a porta e liga o abajur Sou sua sombra na parede com seu corpo nu E sem noção de excitação É um tesão É um tesão te ver assim Toda pra mim Amor Me joga o vinho todo no seu corpo Me chama pra eu ir tirando aos poucos O som ligado eu baixo lá no fundo Mas você dança Me joga contra a porta do banheiro Pega e bagunça meu cabelo E fala sussurrando em meu ouvido Que vai fazer amor comigo Que vai fazer amor comigo E agora quero convidar pra cantar Com a universidade da canção Diz a Gord Chega mais! Fecha a janela, tranca a porta e liga o abajur Só sua sombra na parede com seu corpo nu Amor Encenação de excitação É um tesão Te verá assim Todo pra mim Amor Me joga o vinho todo no seu corpo Me chama pra eu ir tirando aos poucos E o som ligado baixo lá no fundo E o som ligado baixo lá no fundo Pega e bagunça o meu cabelo E fala sussurrando em meu ouvido Que vai fazer amor comigo Obrigado, Isa Gordo É um prazer cantar com você Um prazer dando o meu, Ailton do Arrocha Ailton do Arrocha O deserto que atravessei Ninguém me viu passar Estranho e só Nem pude ver Nem pude ver Que o céu é maior Tentei dizer Mas vi você Tão longe de chegar Mais perto de algum lugar É deserto Ontem eu te encontrei Você me viu passar Correndo só Nem pude ver Nem pude ver Que o tempo é maior Olhei pra mim Me vi assim Tão perto de chegar Onde você Onde você não está Onde você não está Meu coração Meu coração é secular Sonho e deságua Dentro de mim Amanhã Devagar Me diz Me diz como Volta amor Amor Ailton do amor Se eu Se eu disser Mais perto de Mais perto de Mais perto de algum lugar No silêncio No silêncio No silêncio Uma catedral Um templo em mim Onde eu possa ser imortal Mas vai existir Você vai ter que existir Vai existir Nosso lugar Solidão Quem pude evitar Quem pude evitar Te encontrei enfim Meu coração É secular Sonho e deságua Dentro de mim Amanhã Devagar Me diz Como Volta amor Eu vou Ailton Do la boxe O ritmo envolvente pra voce Em nome do cachorro O conto de fadas e o carpinteiro Sozinho, sem nada, também sem dinheiro Amava a princesa mais linda da terra Mas tinha certeza que nada era pra ela Diga meu benzinho, se você me amaria E com todo carinho, um amigo casaria E agora pra cantar comigo, o hit do momento Quero convidar ele, baldão dançando a banda explosão Chega lá! Deixa comigo aí tudo a rocha! Vem! O conto de fadas e o carpinteiro Sozinho, sem nada, também sem dinheiro Amava a princesa mais linda da terra Mas tinha certeza que nada era pra ela Diga meu benzinho, se você me amaria E com todo carinho, um amigo casaria Obrigado meu amigo Valdantas Obrigado toda a explosão Tamo juntos! Eu que agradeço, Ailton Tua Rocha Sucesso, meu irmão! Valdantas, explosão! E Ailton Tua Rocha Ao vivo! Coimnement da Boda A A A A A A Obrigado.